Olá Claudinha, estou aqui para o centro de Calumão e para realizar esse dia tão lindo que havia seu aniversário. Esse dia um anjo nasceu, o meu anjo, Calumão. Parabéns, muitos anos de vida e muita saúde. Deus te protege. Um dia de muita, muita saúde. Um beijo e um sorriso de uma grande salvação. Música O que é isso? 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 O que é isso?